Fala galera do vosso canal, eu sou o Rocinho, eu sou o Juninho e galera antes de começar mais um vídeo aqui no vosso canal Deixe o seu like aí porque estamos gravando o terceiro vídeo dentro da casa, então vai sair durante a semana Se vocês baterem muito like nesse vídeo a gente continua gravando, demorou? Mais uma coisa, não esquece de divulgar o canal pra todo mundo pra gente bater logo 5 milhões, beleza? É muito importante a sua ajuda, você ajudando a gente bate mais rápido, fechou? Se você quer novo aí já se inscreve, você vai curtir o canal, eu garanto Se inscreve porque tem dois vídeos todo dia no vosso canal, às 10 da manhã sai vídeo, às 18 horas também sai vídeo Então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Você ativando o sininho e o YouTube te avisa quando sai vídeo aqui no vosso canal, fechou? Vamos começar hoje, é o seguinte, está frio em Londrina, muito frio, acho que na sua cidade também Infelizmente a piscina não está ligada ao aquecedor e tá gelada Tá gelada! Tá gelada, piscina gelada aqui Tá gelada Quem perder o desafio de acertar no forô vai ter que pular na piscina Pular congelante Pular na piscina congelada Pular na piscina, velho E cara, tá muito gelado, então todo mundo vai dar a vida aqui pra ganhar O desafio vai ser acertar o forô, tá bom? A gente vai fazer por etapas e quem acertar menos Jump E se ninguém acertar todo mundo, pula? Pula na piscina Pula todo mundo junto Ah, com certeza eu não vou acertar porque começa fácil Partiu Vamos ver se tá gelada então O que é que você fez isso? Você vai pular Bom, vamos começar então a primeira fase é daqui Que é bom pra quem é destro, né? Então o Rocinho se ferra, depois a gente vai lá pro lado esquerdo que é bom pro Rocinho Que é o enderro se ferra E por último vamos no terreno vazio Três tentativas pra cada Mano, deixa eu me concentrar que eu não quero pular nessa piscina por nada Pula, merda! Segunda Vai tomar Última Uma só, velho Tomei no banho Bom, pelo menos uma eu tenho que acertar, hein? Ai Vamos, Rocinho Vamos, já peguei Vamos, meu cheiro, hein? Letícia, pra eu chegar, segunda tentativa Segunda E vamos 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 Dois gigantes Um acerto Eu achei que era mais fácil Pronto Pode ir? Terceira e última, Letícia Tem que acertar se não é o primeiro dia, corre Ai Pelo menos atrás eu não vou ficar Graças a Deus Bom, galera Eu sou canhoto, então aqui vou ficar meio estranhando Mas dá pra fazer Tá, não é impossível não Complicou Eu acho que eu vou ser de primeira Um ladinho aí Olha lá De primeira, moleque De primeira E a canhota é difícil, hein? Segunda Ai, agora é bom, hein? Vai botar a força, vai botar fraco Tá lá, moleque De tabela Dois Tô grande, hein? Tem que errar uma Tem que errar uma Tem que errar uma Aê Ui Fiz duas, tá bom Tô na frente de todo mundo Agora fiz o Gonze Isso que é do lado mais difícil do que o outro Vamos lá, galera Você não, véi Surpreendeu, hein, mano? Duas Olhando de lá parece mais fácil Mas vamos lá Olha o Julinho gorando Errou Errou Zóio gordo Ai, meu Deus Tá lá A primeira Pode ir de novo Vai errar todas Segunda Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Ah Como isso acontece, velho? Errou Olha lá A torcida A torcida Errou, errou Errou Juntos, chão Juntos Empatei com o Sinão Tamo na frente Já errou O Sininho dois Saiu, sai Apenas um Vamos pro próximo Galera Deu ruim pra caramba E o Guaranhão No Guaranhão Não adianta Desóio gordo Contra mim Vamos, Gervásio Você é meu patrão Vamos lá, galera Tem que acertar Essa segunda É, deixa ele Achando que eu vou pular na água Você não pode Você não pode Relógio Não vai não, seus bosta Não vou acertar nunca duas daqui Nunca Três pontos Passei na frente Estou em primeiro Agora é só torcer contra Vai pular Vai pular Vai pular Se não rolar Não vale Vamos lá Se não rolar Não vale Vamos lá Já tá na pressão Ai meu Deus Vai pegar aí Baixão e pula Olha o que grava Olha o que grava Última Ai meu Deus Vai Erra 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 Fala mais Vai 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 que você vai errar Vai que você vai errar Erra Caramba Merda Fala mais Juninho Pode falar que não cai na pressão Bom, eu e o Gonzo Fomos muito bem na primeira rodada Fizemos dois pontos cada um Agora daqui Falaram que é mais fácil pra canhoto Mas eu não sei não, hein Vamos ver Tá muito embaixo da bola O negócio vai subir Vai tirar Vai tirar Tá lá Moleque Já tô com quatro Com três pontinhos Tô indo bem Vamos lá Segunda E Tá lá moleque Tô indo bem Quatro pontos E eu tenho mais um chute ainda Vamos distanciar Porque o último desafio é o mais difícil E eu não sei se eu vou ir bem Então Eu fazendo aqui eu já me garanto Não é possível Eu não tô até com três no futebol Cinco pontos Eu tô na frente Eu tô na frente Eu tô na frente É isso mesmo, galera Eu tô na frente Eu acho que até do último eu vou fazer os três Vocês vão ver Vamos lá, galera Minha chance agora Tenho dois pontos, hein Ah, meu Deus Erra, erra, erra Erra, erra Nossa, eu vou errar É difícil mesmo Erra Não vai não Não tem que falar assim, não Tem que falar Tem que falar Tem que falar Oh Toma, três dedos molhando o Juninho Só erra Três dedos, hein Só comigo acontece isso, Tio Ervo Não é porque a onda de pega as bolas, velho Não é possível Vai, bom, erra Só erra É a espada da emoção Então vai Bom, erra É a espada da emoção Vai fora Sala, graças a Deus Nossa, tava nervoso, Tio Ervo Juninho em último Último desafio, galera Vai, vamos lá Última Valendo dois pontos cada chute O outro começa agora Inverteu a ordem Essa, se alguém acertar É metade É demais Isso é muito difícil Valendo Vai Vale Vale Vem, irmãos Aqui, ó Vem 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 Erra Doze 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 Vem Mostro Vem Vem Mostro Vamos Oito pontos Pra vim Jor Ele vai Carvala Com o Vanda Ai, meu Deus Ai, pega Torque Demais Errou Que Valeu 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 Não Ele bateu A mão de palma Bateu Bateu A Tudo Primeiro chute Tem que tomar cuidado com todas as armas Ela já vem correndo Ai, 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 segundo chute E... Ahhhhh! Último hein! Vai, vai logo. Isso aqui! Nossa! Tem que acertar as duas! Valeu! É, foi igual a sua! Então, não valeu? Se a sua valeu! A minha não valeu, irmão! Você nem falou que não valeu! Então vai! Só pode empatar com você! É agora ou never! Deu ruim ser errado e pula a bicicleta! Não deu pular! Vai pular! Vai pular pra agarrar a mão do seu lado! Não, não! Chorão! Perdeu! 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 Perdeu na vida! Juninho perdeu! Eu juro! Mano, ele roubou de todo jeito possível! Mesmo não podendo, velho! Vai pular! Bom, galera! Perdi, velho! Não tava com um pressentimento bom pra esse desafio! E agora tá a menos 10 da nossa água! E eu vou ter que pular! Vai, né? E eu tô de camarote! Não, para! 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 Não pulo! Eu vou pular no lugar do senhor! Não! Para! Não, não, não! Jervo! Depois eles vão ficar me xingando falando que eu não pago castigo! Não tem problema! Mas eu sei que o senhor tem que gravar vídeo mais tarde! Vai ficar aí com resfriado! E eu posso ficar porque eu sou o câmera! E o senhor não! Não, Jervo! Faz isso não! Não tem problema! Deixa que eu pulo! Não, eu pulo! Não, para, Jervo! Não, para, Jervo! Deixa que eu pulo! Sério! Vai você! Vai deixar em nosso lugar! Tô quase se arrependendo! Não precisa! Senão depois a galera vai ficar me xingando! Tô quase se arrependendo! Vai, vai! Não, não, não! Olha aqui! Olha aqui! Não! Obrigado! Eu vou levar isso pra mim! Olha aqui! Porque senão a galera vai ficar me enchendo o saco! Ô, Jervo! É as tetas! Jervo, olha aqui! Não... Não... Não preciso fazer não! Juro que eu... Obrigado! De coração! Ah, Juninho! Não, não, não! Sabe por quê? Porque senão depois a galera vai ficar xingando! Não vai! Turma! É o seguinte! É que ele tem que gravar a tarde! Ele vai ficar com gripado! E depois! Você tá falando certo! Você vai pular! Eu tô falando certo! Eu me sacrifico! Por causa do patrão! Eu não acredito! Tá gelado! Mas eu pulo! Porque... Certeza! Você não vai fazer isso! Não abraçamos! Nossa! Vocês tão vendo, galera! Eu ia pular! Filma aqui, Sérgio! Mano do céu! Pera, Sérgio! Pera! Pera! O Gervas vai vir de lado! Meu Deus! Vamos, Jervo! Coragem! Calma! Ai! 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 Ki! Ai! 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 Mano, tá frio demais, tá pago o castigo do patrão, hein patrão, é pelo que choro, hein? Vosso canal, Rocine e Juninho Mandela, é nóis.